Maravilha, então. Bora começar nossas brincadeiras de hoje, né? A gente estava falando sobre tipos de variáveis, e eu falo e reforço e volto a reforçar. Se você assistir, por exemplo, uma aula minha para o quarto ADS, que é o quarto semestre, vocês estão no segundo semestre, se vocês forem lá no quarto semestre assistir as aulas, a gente discute muito tipagem de variável e a gente entende muito a parte de conversão e a gente precisa saber disso e a gente usa para caramba. Então, não é bobeira, faz parte do aprendizado, sim, entender esses tipos. Vou dar uma lembrada aqui para vocês dos tipos que a gente tem. A gente tem dois tipos básicos de variáveis, que são as variáveis do tipo primitivo e as variáveis referência. As variáveis do tipo primitivo se dividem em tipos inteiros, e os tipos inteiros, eles são o byte de tamanho 1, o short, que ele dobra o tamanho do byte, tamanho 2, o long, que dobra o tamanho do short, então tamanho 4, e a gente tem o dobro do tamanho do short, que dobra o tamanho, o int que dobra o tamanho do short, tamanho 4, e o dobro do tamanho do int é o long, que é tamanho de 8 bits. E cada um tem uma quantidade de números, um tamanho máximo de números que ele pode aceitar. Lembrando que os números são baseados, a gente está falando de, na verdade, quando eu falo que ele tem 8 bytes, você tem que imaginar que 1 byte tem 8 bits. Então, um número de 8 bits, se ele é binário, a gente tem 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 bits, então 1 byte é composto por 8 bits, então 2 elevado a 8 dá 256 possibilidades. Com 256 possibilidades, você dividindo 256 por 2, você vai ter 128 e 128. Então, eu tenho do menos 128 até o menos 1, o zero, ele é o neutro, mas ele é jogado para os lados positivos. Então, você tem o zero, depois do 1 ao 127 positivo. Então, o zero, que é neutro, passou para os lados positivos por uma questão de ajuste das possibilidades que a gente tem. A gente tem uma quantidade de par e a gente tem tipos ímpares, negativo, neutro e positivo. Então, a gente tem números menores que zero, zero e maiores que zero. Então, o zero, ele acabou caindo para os lados positivos. Então, eu fiquei aqui com números negativos e números positivos. Tanto é que, se você observar, você vai ver sempre que os números inteiros, o positivo é sempre 1 menor que o negativo. Então, se você olhar aqui, você tem o 127, ele é menor em 1 do que 128. Então, eu tenho 128 possibilidades negativas e 127 possibilidades de positivo mais o zero. Então, tem isso daí. Isso acontece em todos. E a gente precisa saber esses tamanhos. Então, o tamanho byte, ele vai de menos 128 a mais 127. O tamanho do short, ele vai de menos 32.700 e alguma coisa a mais 32.700 e alguma coisa. Você não precisa saber exato, mas tenha uma lembrança de até mais ou menos quanto que vai e ajuda. O inteiro, ele vai de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões. Então, quando você estiver lidando com alguma coisa muito grande em inteiro, uma contagem muito grande em inteiro, se ela for passar de 2 bilhões, não dá mais para usar inteiro. Tem que mudar o tipo da variável, porque senão você não vai conseguir armazenar dentro da variável em inteiro todo o conteúdo que você precisa. Já a variável do tipo long, ela vai até menos 922 quadrilhões a mais 922 quadrilhões. Se precisar passar de quadrilhão, cara, já está chegando perto de um quintilhão ali. Se chegar em quintilhão o que você precisa contar, somar alguma coisa, você tem que partir para as variáveis ponto flutuante. Então, o segundo tipo primitivo são as variáveis do tipo ponto flutuante. Nós temos dois tipos ponto flutuante, o float e o double. Então, temos o float e temos o double. O float, ele pode ser um número extremamente preciso. Então, você tem lá menos 1 elevado a menos 45 e você tem lá 3.4 elevado a 38. Já é grande para caramba. Mas se você precisar de uma coisa absurdamente precisa, muito, 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 muito pequenininho ou muito, muito grande, você tem o double. E aí o double, ele vai de menos 4.9 elevado a menos 324 e positivo vai de 1.7 elevado a 308. Imagina aí um seguido de 308 zeros. É um número absurdamente gigante. É uma coisa muito grande. Então, é bom para a gente saber dessa possibilidade da utilização dos tipos numéricos. Nós temos o tipo carácter, que eu já comentei com vocês. O tipo carácter, ele é do tamanho de um short, mas ele é equivalente a um int. Então, quando a gente for precisar, quando tiver a necessidade de fazer conversão, a conversão direta dele é de char para int. Ele não é de char para short. A conversão direta dele é para int. Então, a gente pode pegar um inteiro e converter para char e um char para inteiro, tranquilo, sem problema nenhum. Ele é delimitado pelos apóstrofos. Só pode ter um valor, não pode ter menos que um e não pode ter mais que um. Tem que ter um. É um valor. Não pode ter mais que isso, nem menos que isso. E ele é delimitado pelos apóstrofos. Uma coisinha de cada lado. Quando a gente está falando de tipos caracteres, tem uma exceção, que são os caracteres especiais. Eles são chamados de caracteres de escape. Os caracteres de escape têm uma representação um pouco diferenciada. diferenciada. Você coloca uma contra barra antes de alguma coisa para indicar que aquilo que vem antes da contra barra tem uma outra função. Então, se eu quiser dar um enter no meio de um texto, fazer com que ele quebre de linha no meio do texto, eu coloco um contra barra N. Isso aqui é um único carácter. É o carácter 13 da tabela ASCII. Se você quiser criar um apóstrofo, colocar um apóstrofo em um texto, o apóstrofo, como é um delimitador de char, ele é o delimitador do char, para que eu entenda que aquilo dali não está fazendo a função de char naquele momento, eu preciso colocar uma contra barra antes. Então, fica contra barra apóstrofo para você ter apenas um apóstrofo. Contra barra T é o tab, que é aquele espacinho que você dá. Normalmente, a gente utiliza na programação para identar os nossos códigos. Para eu colocar uma aspas dentro de uma string, a string é delimitada por aspas, eu preciso colocar uma contra barra antes. Então, contra barra, aspas. Diga, Josimar. Pois não, meu querido? O professor, esse barra F aí, como é que ele assimila uma nova página? É como o ctrl enter do Word? Alguma coisa assim? Olha, o atalho do ctrl enter do Word, eu não sabia, não. É que ele cria uma nova página, né? Todo o conteúdo a seguir vai para a próxima página. Ele faz isso? Normalmente, esses caracteres são utilizados em impressão. Quando você dá um barra F, você manda imprimir um barra F, a impressora ejeta uma folha. É por causa que eu imagino assim, se eu estou fazendo um programa onde ele gere um arquivo, eu preciso que... vai gerar um TXT, um whatever. Isso é de menos. Mas eu quero que ele separe o novo conteúdo seja em uma nova página. Um simples barra F resolveria? Resolve. Resolve, sim. Se isso daí estiver sendo interpretado, se ele entender que o barra F é um texto, é um texto. Sim, sim. Tem que ter um interpretador para esse arquivo texto que você está usando. É que a minha ideia depois era gerar um PDF a partir disso. Então, aí ele geraria, ele interpretaria esse barra F. Não interpretaria. Ele entenderia como se fosse um texto qualquer. Como se você digitasse um barra F dentro do Word. Ele não vai pular de página por conta disso. Teria que ser um interpretador. Ele vai lendo texto, 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 texto. Achei um barra F. Pula de linha. Por isso que você... Ele é carácter de controle, né? Ele não é um carácter que você coloca no texto em si. Se você estivesse falando, por exemplo, de usar uma impressora matricial, e aí você poderia pensar em instalar uma impressora matricial no computador, sem ela necessariamente estar instalada, ou sem você ter. E aí, sim, talvez ele funcione para gerar o PDF pulando de página. Mas se for uma impressora laser, ele pode entender isso aí como texto, ignorar e passar adiante. Literalmente. Entendi. Tem essas características. Como eu falo, impressão não é coisa de programação. Isso aí não deveria ter existido nunca. Não deveriam ter inventado impressora, pelo amor de Deus. Porque impressora é do mal. Assim como o carácter de retorno. O carácter de retorno, ele retorna o cursor para o início da linha. É engraçado, mas para a gente não funciona. O backspace. O backspace era meu sonho de consumo. Já pensou? Você escreve alguma coisa, e aí você dá um ctrl barra B, ele apaga? Não, ele não apaga. Porque o backspace tem uma representação gráfica. Aí ele coloca a setinha apontando para o lado da esquerda. E aí ele imprime a setinha. É zoado, né? É bem zoado. Eu já tentei usar para apagar. Então eu sei disso daí. Eu tinha essa curiosidade. Aí eu falei, eu tenho essa curiosidade, nunca testei. Aí um aluno falou, testa agora. Eu falei assim, bom, eu vou testar então. Vocês esperam no tipo, é, não funciona. Acontece, acontece. Quebra a minha felicidade. Já pensou? Você coloca uma palavra, contra barra B, contra barra B, ele sai apagando a palavra de novo. Top demais, né? Mas não rola. Não gostei, não. Nós ainda temos o tipo primitivo booleano, que ele é o tipo lógico, né? Ele guarda a representação dos valores true e false. Apenas dois valores. Ele é do tamanho de um bit. Ou seja, o menor tamanho de informação binária que a gente tem, digital que a gente tem, é o tamanho do booleano. Então ele é o menor tamanho de informação que a gente poderia armazenar era um tipo booleano. E aí a gente vê os tipos referência. Os tipos referências são os tipos especiais que nós temos. Ele vem lá, o tipo da variável, você coloca o nome da variável igual o operador new. Isso aqui não é, não estou escrevendo em inglês por frescura minha. New é um operador, assim como igual, mais. Ele é um comando da linguagem Java. Então new, aí eu repito aqui o tipo da variável e coloco um abro e fecho parênteses para criar um tipo referência. Ele é criado dessa forma. Um exemplo disso foi aonde a gente parou, seria a declaração, por exemplo, de uma string. Não é usado, mas pode. Não é convencionalmente utilizado esse tipo de declaração. Por exemplo, o tipo é string, o nome da variável que eu dei é s, igual new, e eu repito o nome do tipo, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu estou criando uma string agora. Acabei de criar uma string. Só que a string, assim como o object, você nota uma diferença muito importante. A primeira letra é maiúscula. Ó, a primeira letra é maiúscula, né? Se a primeira letra é maiúscula, e se você notar aqui, vou voltar, float, f minúsculo, double com d minúsculo, long, l minúsculo, int, i minúsculo, o short, s minúsculo e o byte, b minúsculo. Os tipos primitivos, todos escritos em minúsculo. Os tipos referência, ele tem essa característica que normalmente, eles são escritos com a primeira letra em maiúsculo. Então, quando você tem uma declaração desse tipo daqui, que você vê que o tipo que está sendo declarada variável começa com uma letra maiúscula, e por isso que é tão interessante essa padronização da linguagem, a gente se aproveitar disso, você sabe que isso aqui é um tipo referência. Ele não é um tipo simples, ele é um tipo complexo que guarda um monte de coisa dentro dele. Ah, título, título de curiosidade. Vamos abrir aqui uma nova janelinha privativa. Eu vou pesquisar aqui javadoc string. javadoc é a documentação do java. Então, qualquer coisa que você quiser pesquisar do java, você jogar javadoc espaço, o que você quer, ele procura dentro da documentação. Se existir e estiver escrito corretamente aquilo que você está procurando, no caso, eu estou procurando string, ele vai oferecer a documentação oficial do java. Eu sou muito de ler documentação oficial. Se eu ler a documentação oficial e ela não me responder, aí que eu parto para a pesquisa em blog, site, stack overflow, e assim por diante. Eu vou abrir aqui, docs.oracle.com, que Oracle é a mantenedora do java, e ele tem lá falando que aqui, string java standard edition, versão 11, jdk, versão 11, que é a que eu estou utilizando. Eu estou utilizando a versão 11. Eu vou abrir essa daqui para vocês lerem. Então, estou abrindo. Essa daqui é a documentação oficial do java, disponível no docs.oracle.com. E aí, a gente pode ver algumas informações bem legais. Ele vem explicando algumas coisas sobre o tal do string. E aí ele fala o seguinte, olha, o string, ele faz parte do módulo base da linguagem java. Isso aqui é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante, ele fica guardado dentro do pacote java.lang. É um pacote que a gente pode utilizar. Esse pacote daqui é da linguagem java. Então, não há necessidade de importar. Assim que a gente faz o include da linguagem C, a gente tem import para o java para adicionar novas bibliotecas. A string não precisa ser adicionada porque ela está dentro do pacote java.lang. Java.lang é o pacote básico dele, que já vem tudo. E aí você começa a olhar aqui, o string é escrito com S maiúsculo. E olha só, ele vem falando que é uma classe. Oh, é uma classe. Ele não é um tipo primitivo. Então, string é uma classe, não um tipo primitivo. Quando eu falei que string é um tipo referência, é porque todo o resultado de uma classe, tudo que uma classe cria é um objeto. E o objeto é uma referência de memória a alguma coisa. Então, por isso que é um tipo referência. Objetos em Java são referências. Então, não fique estressado com isso que a gente vai ver. Tem um semestre todo na frente para a gente ver. E olha só o tanto de coisa que tem dentro da string. Você acha que ela guarda somente o texto? Não. Ela não guarda somente o texto. A string, ela guarda também um monte, deixa eu mostrar aqui, um monte de métodos. Os métodos são as funções agregadas da linguagem. Então, ela tem um método chamado char at, chars, code point at, e tem mais code point before, code point count, code points compare to, compare to ignore case, concat, de concatenar, contents, para verificar se algo é contido, content equals, se o conteúdo dela é igual a alguma coisa, cop value of, ela faz uma cópia do valor de alguma coisa para dentro, gerando uma nova string. Ela tem o ends, o if termina com, tem o equals para verificar igualdade, equals ignore case, ele compara, e aí ele não distingue, em maiúscula, de minúscula, format, get bytes, e assim por diante. Cara, todas essas funções, todas, olha só o tanto, eu estou rolando a página aqui, não acabou, olha o tanto de função. um monte, aí chega, as últimas são os values of da vida, e aí acaba as funções. Viram o tanto de função que tem dentro de uma string? Agora, se você fala o int, o int, tipo primitivo inteiro, o que ele tem? Ele simplesmente guarda o valor de um inteiro, que vai de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões, é só isso daí, é um espaço que ele guarda, uma caixinha, que ele guarda um valor. A string não é uma caixinha, ela é um monte de coisa, então quando eu falo que é um tipo referência, que é um tipo complexo, é por conta disso. É essa a diferença entre um tipo primitivo e um tipo referência. Continuando a nossa brincadeira, achei que tinha algum programa, não. Vamos ver um pouco mais sobre declaração de variáveis. Vamos conversar um pouco sobre como que eu posso declarar variáveis, né? Isso daí é muito interessante. Vamos começar um programa novo Java e eu vou escrever o programa e eu quero mostrar para vocês. Não se preocupem agora, nesse momento, em copiar. Se preocupem em entender o que eu estou falando. É mais útil agora o entendimento e depois vocês podem tentar a reprodução sem problema nenhum. Eu tenho lá o meu Dini aberto. Com o Dini aberto, eu vou lá no meu botãozinho novo. Do lado dele, direito, tem uma setinha para baixo. Eu vou clicar lá em main.java. um novo projeto que tem o método main do Java. Ou seja, é um projeto, é um arquivo Java que é executável. Cliquei, ele vai abrir para mim. Olha só o que ele abre. Ele vai abrir aqui um monte de comentário. Então, tem um monte de comentário. Lembra que eu falei para vocês que um comentário é delimitado por barra, barra. É um comentário de uma linha só. O famoso comentário inline. Ou se não, quando eu quero um bloco de comentários, eu abro barra, asterisco e fecho com asterisco, barra. Então, ele abre aqui com barra, asterisco e fecha com asterisco, barra. Tudo isso daqui que no Dini está em vermelho e aí depende da IDE. cada IDE coloca de uma cor, mas fica com uma cor diferente do código. Isso daqui é comentário e não é processado pelo compilador do Java. Então, isso aqui é ignorado. Então, você pode escrever um bloco completo de texto aqui. E logo abaixo, ele está mostrando o nosso conteúdo. A gente já viu que o nosso arquivo .java, então, o meu arquivo .java, ele tem uma classe pública e essa classe sendo pública, ela tem a obrigatoriedade de ter o mesmo nome do arquivo. Só que esse nome sem espaço título com acento no I é um nome que não é possível, não é interessante, não é útil para a gente. Isso aqui não serve para o Java. Eu não posso ter um nome de classe composto por espaço em branco e muito menos por letra acentuada. Não posso. Para tanto, eu vou lá no arquivo, vou dar lá um salvar como. E agora sim, ele abriu uma janelinha para mim aonde eu vou dizer o que eu quero salvar. Diga, Shai. O senhor está compartilhando a tela ainda? Eu estou. Parou para você? Parou para mim. Só um minutinho. Foi. Maravilha. Para qualquer um, se parou de compartilhar, me avisa que esse processo sempre resolve. Paro o meu compartilhamento e começo de novo, volto a apresentar. Está bom? Agora, eu vou fazer... Imagina, só pedir. Está tudo tranquilo aqui. Vou fazer o seguinte, vou colocar o nome do nosso programa. Esse programa, agora, eu quero que ele seja um programa para a gente verificar variáveis. Eu quero fazer a apresentação da declaração de variáveis para vocês. Então, eu vou colocar aqui para a gente testa variáveis. Eu estou colocando um nome composto de propósito, para que a gente lembre de utilizar sempre a primeira letra de cada palavra em maiúsculo e variáveis. Notem que está sem acento. Então, isso é importante. Está lá. Testa variáveis. Agora, eu seleciono aonde eu vou guardar isso aqui. É bom você escolher o local correto aonde vai guardar. Eu vou guardar dentro da minha pastinha de LP, arquivos fonte. Então, eu vou colocar aqui os meus arquivos para que vocês possam ter acesso. Está na raiz. E depois, eu vou organizando quando a gente mudar de tópico. Salvei o meu arquivo. E agora, você vê que lá em cima ele já está falando para mim testa variáveis. Então, eu preciso trocar esse sem título daqui por testa variáveis. Perfeito. Troquei o nome. Esse comentário grande daqui, esse bloco de comentários, para mim, não é interessante. Eu vou apagar a parte dele. Eu vou deixar somente isso daqui. Apaguei uma parte aí do meu bloco de comentários. Agora, ficou um pouquinho menor, o meu comentário. Você vê que na IDE do Dini, ele tem a possibilidade de você fechar esse bloco. Então, se o bloco está muito grande, está te incomodando, tomando espaço, você pode fechar ele e depois abrir novamente. Então, tem essas funcionalidades com essas setinhas laterais aqui. Esses menos e mais. Menos. E aí, você mostra mais. Ele recolhe para você visualizar menos ou visualizar mais. E aí, você pode trabalhar dentro do teu código. Ele não apaga. Ele só não mostra. E aí, começamos a declaração da nossa classe, classe pública. Se ela é uma classe... Ela é uma classe pública, ela tem que ter exatamente o mesmo nome do meu arquivo, sem a extensão. O meu nome do arquivo é testavariáveis.java. TestaVariáveis. Será o nome da minha classe. Abriu uma chave, fechou a chave. Então, abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo. Para que ele seja um arquivo executável, assim como lá na linguagem C tem esse mesmo detalhe, a gente precisa de um método main, um método principal. No Java, o método main tem algumas características, ele tem que ser um método público, ele tem que ser estático, e aí se você quiser a explicação do porquê do estático, é simples, porque esse método pertence à classe e não à instância dela. É essa a explicação técnica, por isso que tem que ter, porque se não tiver o estático aqui, ele vai entender que o método main, para eu chamar o método main, eu preciso instanciar um objeto dessa classe, e como eu não quero instanciar um objeto, eu tenho que colocar ele como estático, então ele vai pertencer à classe, mas não se estresse por conta disso. Tem que ter o estático? Tem que ter. Essa é a explicação técnica do porquê da existência. O método main, ele tem um void depois, o void, void é um tipo, é um tipo de retorno, void quer dizer vazio, e aqui ele, antes do nome do método, ele está falando que esse método, essa função chamada main, ela não retorna nada. Por quê? Porque o retorno dela é vazio, mas eu tenho que especificar, eu não posso simplesmente deixar sem nada aqui. Eu tenho que avisar para a linguagem de programação que aqui eu estou retornando nada. Eu estou retornando nada. Ou seja, eu não estou retornando. Então isso aqui é importante. Vem o nome dele, o método main é um método, e o método segue a mesma declaração de variáveis. A primeira letra da primeira palavra é em minúsculo, as demais ele segue o esquema common case, que a primeira letra vai para maiúsculo, de cada outra palavra que compõe. E ele tem um parâmetro de entrada, que é um array, isso daqui é a declaração de um vetor, então isso aqui é um array de strings, e aí eu posso passar várias strings. E essa variável ele chama de args. Posso chamar isso aqui do que eu quiser, isso aqui é o nome de uma variável. Não é fixado, eu posso colocar o nome que eu quiser. Lembro e ressalto algo muito importante, em alguns locais você vai ver o abre e fecha colchetes na frente do tipo, e em outros lugares você vai ver o abre e fecha colchetes na frente do nome. Qual que é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. O resultado final é o mesmo. Então não estressa não. Se está na frente do nome ou está no nome da variável, ou na frente do tipo da variável, tanto faz. Então se estiver aqui, ou se estiver aqui, dá na mesma. Se aqui é args, ou são argumentos, ou é outra coisa qualquer, não importa. É um nome qualquer, é um nome que você está dando para a sua variável. Normalmente vem args, mas pode ser declarado outra coisa aqui. Começando agora, a gente vai escrever o nosso código entre essa chave e essa chave daqui. Então aqui dentro eu vou escrever o meu código. Você vai notar, eu vou ampliar um pouquinho, eu deixei aqui uma linha aparecendo, que é essa linha pontilhadinha daqui vertical cinza. Vou só colocar aqui, tem uma linhazinha cinza aqui. Essa linha diz que o método public abre aqui e ele vem até aqui. Essa é a chave que fecha o método. Então se eu colocar o meu cursor, ele vai estar bem alinhado com o public. A gente tem uma ideia de necessidade e dentação. Ou seja, de colocar um pouquinho mais para dentro, fazer um recuo. Então para fazer esse recuo, ou você aperta o espaço algumas vezes, ou você pressiona o tab. O tab, ele é aquele botãozinho que tem uma setinha para um lado, uma setinha para o outro. Ele fica bem à esquerda do teu teclado. Então você tem o ctrl, o shift, o caps lock e depois o tab. Literalmente é o quarto botãozinho para cima. Ele fica antes do assento, normalmente, debaixo do 1. Então você pressiona tab e ali, beleza, ele já te deu um recuo. Aqui é um caractere que ele tem, que é um caractere de tabulação. Feito isso, a gente pode começar a escrever nosso programa. Agora que eu tenho o recuo bonitinho, vamos ver. Eu gostaria de declarar uma variável de cada um dos tipos que a gente viu. Primeiro, eu vou colocar um comentário nessa linha. O comentário inline, na própria linha, pode ser feito com barra, barra. Então, barra, barra. E tudo que eu escrever depois é comentário. Então eu vou declarar aqui. Declaração de variáveis. Variáveis. Notei alguma coisa estranha. Vou tirar os acentos para ele não mudar a codificação. Só para ficar ainda na codificação padrão. Declaração de variáveis. Eu não gosto de usar acento para não mudar a codificação de página, continuar com o TF8 tranquilo. Isso aqui. Declaração de variáveis. Vou declarar agora variáveis primitivas. Vou começar com variáveis primitivas inteiras. Agora eu vou falar do byte. Então vamos declarar uma variável do tipo byte. Uma variável do tipo byte, ela é declarada escrevendo-se byte com Y. E aí agora eu dou um nome para ela. Eu sou genial para dar nomes de variáveis. E essa variável do tipo byte se chamará B. Por quê? Porque byte começa com B. Por conta disso. Acabei de declarar uma variável byte. Eu posso somente declarar. Então eu declarei uma variável byte B. Eu posso fazer uma segunda declaração. Dou um enter byte B. Eu posso declarar B novamente? Não posso. Por quê? Porque o nome B já está sendo utilizado. Não importa se é do mesmo tipo ou de tipo diferente. Por exemplo, o próximo tipo que a gente vai falar vai ser o short. Eu poderia declarar uma variável short B? Não. Por quê? Porque você já declarou uma variável byte B. Então já há uma variável B declarada. Então você não pode redeclarar uma variável com o mesmo nome existente. Então essa daí é uma regrinha importante. Posso declarar, por exemplo, essa variável como Y? Posso. Eu posso declarar uma variável byte? Chamando ela de A? Posso. E se eu quiser fazer uma declaração de outra variável? Posso colocar aqui uma variável C? Pode. Posso colocar uma variável D? Posso. Posso declarar várias variáveis separando-as por vírgula. Então na mesma linha, uma declaração inline, estou declarando A, C e D. Todas elas são do tipo byte. Então posso fazer uma declaração inline. Além de declarar dessa forma, eu posso fazer a declaração e a atribuição de valor. Por quê? Por exemplo, eu poderia dizer assim. O B, que foi a variável que eu declarei aqui primeiro. Primeira variável declarada, B. Eu vou trocar esse dedo aqui por um G. Essas declarações podem ser com letra maiúscula? Nome de variável começa com a primeira letra da primeira palavra em minúsculo. Tudo em maiúsculo é constante. Se você escrever tudo em maiúsculo, funciona? Funciona. Será uma constante? Não. Será uma variável. Mas no Java, as boas práticas de codificação dizem que se você escrever algo tudo em maiúsculo, isso daí será uma constante. Então é boa prática. Funciona? Funciona. Deve de fazer? Não, não deve de fazer. Entendi. Então assim, tem diferença entre pode e deve. Então você pode? Sim, você pode. Você deve? Não, você não deve. Tem a diferencinha básica do pode para o deve. Agora, vou colocar GH, vai colocar um outro H aqui, só para ficar variáveis com nomes mais para frente, porque as outras letras são que iniciam, eu vou utilizar. Eu posso declarar aqui agora, atribuir para a variável B um valor. Então B recebe o igual, é o sinal de atribuição. Eu estou atribuindo, por exemplo, o valor 11, eu falei 11 e escrevi 12. Tá bom, 12 então, já fiquei, ficou. Estou atribuindo aqui o valor 12, é uma atribuição, para o B. Como que você deve de ler isso daqui? Você deve de ler assim, a variável B recebe o valor 12. Ou se não, se você ler de trás para frente, da direita para a esquerda, você deve de ler da seguinte forma, 12 será atribuído para B, ou é atribuído para B. Então você pode falar que o B recebe ou 12 é jogado para dentro dele. Isso daqui, você tem que imaginar que, na verdade, você poderia fechar o olho e falar assim, olha, não é isso, mas você poderia imaginar. Isso daqui poderia ser tipo uma setinha, né? Falar, olha, o B vai, o 12 vai para dentro do B. Isso daí, o igual pode ser imaginado dessa forma, né? Mas a grafia é com o igual. O igual é o nosso operador de atribuição. Então aqui estou atribuindo o valor 12 para dentro da variável B. Só que isso daqui também pode acontecer tudo de uma vez. Aqui é um processo de declaração. Então aqui eu estou declarando a minha variável, as minhas variáveis. E aqui eu estou atribuindo um valor. Então eu tenho declaração aqui em cima e eu tenho atribuição aqui embaixo. Mas eu posso fazer ao mesmo tempo uma declaração e uma atribuição? Posso. Por exemplo, eu posso escrever aqui. Byte J igual a 11. Agora eu coloquei 11. Posso. Eu fiz a declaração da variável J do tipo byte e já atribuí o valor para ela. Então eu já fiz uma atribuição do valor 11 para ela. Perfeito. Se você clicar aqui nesse botãozinho que é o compila o arquivo. Ou se você vier aqui no projeto. Cadê projeto? Não, desculpa. Construir. Compilar. Tem o atalho lá. É o F8. Se você clicar aqui no compilar. Ele compila o teu código. E aí ele acabou de compilar o meu código. Deu tudo certo. E ele mostrou aqui embaixo. Aqui perto do botãozinho iniciar. Compilação terminada com sucesso. Então na parte de baixo aqui. Compilação terminada com sucesso. E se, por exemplo, eu atribuísse 110. E não 11. Fosse 110. E eu compilar o meu programa. Compilei. Compilação concluída com sucesso. E se eu atribuísse 1100. E mandasse compilar. Ele vai gerar um erro para mim. E olha lá que bonitinho. Ele executou o processo de compilação. Está lá o Java C. Que é o nosso compilador. Ele disse o que ele fez. Depois ele falou. Olha. No seu arquivo. Testa variáveis.java. Na linha 23. Tem um erro. Ele fala que o erro é. Tipos incompatíveis. Possível perda na conversão de inteiro para byte. E aí tem uma coisa importante. Qual que é o tamanho máximo que o byte aceita? O byte aceita como tamanho máximo positivo 127. Então se eu tentar atribuir 127. Compilo novamente. Compilação concluída com sucesso. Está tudo certo. Deu bonitinho. Se eu tentar passar um a mais. Só um a mais. 128. Vou tentar passar 128 positivo. Compilei. E aí o 128 deu erro. E ele está falando. Olha. Tipos incompatíveis. Possível perda de precisão. Entre inteiro e byte. Quando passa de 127. Quando passa de 127. Ou seja. 128. 129. Qualquer número acima de 127. Esse número. Ele é do tipo inteiro. Até 127. Ele é um número byte. 128 em diante. Ele é um número do tipo inteiro. Então é muito importante você entender isso daqui. Que eu posso atribuir 128 para um byte? Não posso. Por quê? Porque estoura o tamanho da variável. A variável só vai de menos 128 a mais 127. Se isso daqui fosse menos 128. 128 negativo. Funciona. Olha lá que bonitinho. Compilado com sucesso. Deu certo. Mas se eu falar que é menor que 128. Que é 129 negativo. E eu compilar isso daqui. Pronto. Olha aí o problema de novo. Nós temos o problema da indicação de inteiro e byte. Ele entende que isso daqui é o inteiro. E isso aqui é um byte. Está sendo atribuído um inteiro. Para dentro de um byte. Inteiro pode ser colocado dentro de um byte? Vamos voltar lá na apostila. Vamos rolar lá para cima. Vamos ver aqui os tamanhos. O inteiro. Ele tem quatro bytes. Quatro. Quatro. O byte. Tipo byte. Tem apenas um. Olha só o que você está tentando fazer. Olha para o dedo aqui. Eu vou até parar de compartilhar a tela um minutinho. Para você enxergar o meu dedo grandão. Está vendo meu dedo aqui? Isso aqui é o tamanho da variável byte. Está vendo aqui? Meus outros quatro dedinhos. Isso aqui é o tamanho da variável int. E eu estou tentando fazer com que esse cara daqui, que é o inteiro, caiba dentro desse cara daqui, que é o byte. Meu, se eu tentar colocar, o que acontece com esses três bytes que estão? Não cabe. Não dá para juntar e empurrar ali dentro. É fisicamente impossível. É tamanho. Você tem que imaginar assim. Imagina você ter um pé tamanho, sei lá, 35. Ter um pé 35 cabe dentro de um sapato 35. Beleza. Sapato 35 está jóia. Agora, a gente está imaginando o seguinte. O sapato que eu estou te dando é tamanho 14. E o teu pé é tamanho 40. Eu estou tentando enfiar um pé tamanho 40 num sapato tamanho 14. Você não consegue. Não adianta. Não dá para dobrar o teu pé para colocar lá dentro. Não entra. Não dá. Você coloca os dedinhos, fica com o resto para fora. É exatamente isso que o Java está falando para a gente. Então, o Java está reclamando aqui para a gente exatamente isso. Que esse valor fisicamente é muito grande para caber dentro de um espacinho muito pequeno. Então, esse valor 129, ele não cabe dentro da variável J, porque a variável J só pode colocar uma coisa aqui dentro. E eu estou querendo colocar algo que tem quatro vezes o tamanho dela. Não dá. E assim é. Não dá e acabou. Não dá. Não pode. Isso daqui é importante. Então, se eu quiser declarar, por exemplo, até de 128 negativo a 127 positivo para uma variável byte, beleza. Funciona. Então, olha lá, bonitinho. Compilou. Foi. Se eu passar para baixo de 128 ou para cima de 127, não cabe. Não rola. Nós temos, então, outro tipo de variável para quando a gente precisa de valores maiores. A gente tem uma variável chamada short, que é um inteiro curto. O short S. Estou declarando aqui um short S. Eu vou falar para você. Eu posso atribuir para o short o 11? Eu posso. Tem certeza? Posso. Por quê? Compila. Funciona. Cabe dentro do inteiro, do tipo inteiro short. Cabe. Mas e se eu colocar lá o meu 110? Continua cabendo. Compilou. Deu certo. E se eu colocar o 128? Continua cabendo. Por que que continua cabendo? Porque o short, ele cabe 32.700 e alguma coisa. Então, se eu pegar e colocar 1.280, cabe lá dentro. Se eu colocar 12.800, cabe lá dentro. Compilando, funciona. Mas se eu colocar 128 mil, esse cara, ele reclama. Por que que ele reclama? Porque ele vai falar, olha, é possível perda de precisão na conversão de um número inteiro, isso aqui é inteiro, para um número short. Não cabe dentro. Então, novamente, a gente tem o limite. Qual que é o limite? É 32.700 e alguma coisa. Então, 32.700 funciona. Se eu colocar 32.800, já não vai funcionar. Então, é importante a gente conhecer os tamanhos das variáveis. Ele já vai reclamar que isso daqui não pode. Então, realmente, isso aqui é legal, pode. Está tranquilo. Eu posso colocar aí 32.700 e os quebradinhos. Você viu que eu não preciso me preocupar com a exatidão. Eu tenho que lembrar mais ou menos, né? Já ajuda bastante. Vamos declarar agora um outro tipo. É, eu posso usar o número com vírgula? O número com vírgula você não pode usar. Porque um número com vírgula, ele não é número para a gente. A vírgula não é o separador de casas decimais. O que a gente usa para separar as casas decimais é o padrão americano, é o ponto. Então, a gente vai fazer um número ponto alguma coisa. Então, por exemplo, falar o pi. O pi que a gente fala 3,14, a gente tem que escrever 3.14. E a gente tem variáveis específicas para isso. São as variáveis com o tal do ponto flutuante, que é a casinha depois da vírgula, né? Essas variáveis, sim, elas vão poder guardar essas partes menores do que 1. As variáveis inteiras, somente valores inteiros. Então, byte, short, int e long, eu só posso guardar números inteiros. Aqui, valeu. Beleza? Int, vamos falar sobre o nosso tipo inteiro. É um dos tipos numéricos que a gente mais utiliza, o int. Eu posso, novamente falando lá, eu posso atribuir o 11, que vai funcionar. Então, eu posso compilar. Isso aqui funciona. Eu posso colocar o 32.700, funciona. 32.700 funciona. Então, para ele está de boa. Eu posso colocar mais um zero, transformar isso aqui em 327 mil. 327 mil funciona, cabe dentro de um inteiro. E se eu colocar mais um zero, agora eu tenho 3 milhões. 3 milhões, compilo e funciona. O que não funciona para um inteiro é se você falar que, na verdade, você tem 3 bilhões, né? Então, imaginando aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho, só para destacar, eu tenho 9 zeros. Eu tenho milhão, bilhão, né? Eu tenho aqui 3 bilhões. Então, aqui eu tenho 1 milhão e esse aqui é o 3 bilhões. Se eu compilar isso daqui, ele vai reclamar. O que ele vai falar? Olha, esse número inteiro é muito grande. Então, ele é o number 2 large. O número é muito grande. O número inteiro é muito grande. Passa da capacidade. Mas até 2 bilhões e alguma coisa, falar até 2 bilhões e alguma coisa, de boa, funciona, compila. Então, se você for passar de 2 bilhões, 147 mil e alguma coisa, aí não dá para usar mais inteiro. Quando não é mais possível usar o inteiro, a gente parte para o tipo long. O tipo long, ele aceita, por exemplo, 1. Posso colocar 1 nele. Funciona. Uma boa. Está lá. E aí eu falei para você, 1 funciona. Funciona. Será que se eu colocar 128, funciona? Funciona. 128 numa boa. Se eu colocar 32 mil, 32 mil e 800 funciona? Também funciona. Então, funciona numa boa. E minha ideia parou? Parou. Foi. Desembocou a missão. Se eu colocar esse valor aqui de 2 bilhões, que é um tamanho bem grandão, funciona? Vamos ver se esse negócio aqui funciona. Olha lá que bonitinho. Funciona. Então, se eu colocar o valor 2 bilhões, funciona numa boa. Então, isso daí é outro detalhe importante que a gente precisa entender. O 2 bilhões cabe perfeitamente dentro de uma variável long. Se eu colocar, então, vamos falar lá, eu disse que era 2 bilhões, 140 e pouco. Se eu colocar 2 bilhões, Então, eu tenho que tirar dois zerinhos daqui. Isso. Está faltando mais um zero. Seis zeros aqui. 2 bilhões, 150. E o tamanho é 2,147. Se eu compilar isso daqui. Compilei. E o que acontece nesse exato momento? Eu tenho um erro. E aí você fala, ué, por que que eu tenho um erro? Aí eu falo assim, mas não cabe? Ele está limitando ao número inteiro? Eu falo, exato. Ele está limitando ao número inteiro. Isso que a gente está escrevendo é um inteiro. Se eu quiser fazer uma representação de um número long, eu tenho uma letrinha que eu preciso colocar no final do número. E isso daí só aparece na hora que a gente codifica. Na hora que a gente pedir lá para o usuário, eu digito o número long aí. Ele pode digitar o número? Eu vou entender. O Java entende essa leitura como long e não pode colocar a letra porque não faz parte disso daí. Só o número que vai ser necessário. Mas olha só que legal. Tem uma letrinha que eu tenho que colocar. Eu vou colocar então aqui a letrinha. É um L. Eu vou escrever um L maiúsculo só para você visualizar, mas poderia ser um L minúsculo. Não há problema. Maiúsculo ou minúsculo está tudo certo. Funciona numa boa. Só finalizar aqui tudo isso. Vou compilar esse cara para a gente ver. Compilei. Maravilha. Compilado com sucesso. Então se eu colocar esse Lzinho... Pô, senhor. Eu, pois não? Diga. Eu não entendi. É porque a letra... Por que a letra? Porque qualquer número escrito... Qualquer número escrito que não tenha um ponto como separador decimal é inteiro. Quando ele é atribuído para um byte, desde que esse inteiro não passe de 127, ele converte. Quando é o short, desde que não passe de 32.767, ele converte também numa boa automaticamente. O resto é tudo inteiro. Se eu quiser escrever um número que não seja inteiro, que ele seja maior que um número inteiro, eu tenho que colocar o L para dizer que ele é um long, porque senão ele não consegue fazer isso daí automaticamente. Tanto é que eu posso escrever isso daqui. Um L. Não é um litro, pelo amor de Deus. Isso daqui é um no formato long. Então, aqui é um no formato long. Se eu fizer isso daqui e compilar, olha lá que lindinho. Compila. Se eu pegar esse valor daqui, um long, e colocar aqui, então, se eu escrever aqui um L e mandar compilar, então, eu estou tentando jogar um valor long. mas qual que é o tamanho do valor long? Um. Um cabe dentro do inteiro? Não, porque ele é long. E aí, se eu compilo o meu programa, eu tenho o erro lá, e ele fala lá, possível perda na conversão entre long e inteiro. Ele entendeu que esse long daqui não cabe dentro do inteiro. Por que que não cabe? Porque o long, quando ele é declarado, ele tem tamanho de 8 bytes. E o inteiro só tem 4. Se eu tentar colocar esses 8 em cima, 4 que estão aqui vão ficar para fora. E não pode ter isso daí. Isso aí é perda de precisão. Eu não sei se vai ou não utilizar o número. Eu vou perder aquilo ali. E não pode perder. Já que eu não posso ter esse derramamento de dados, esse derramamento de bits, eu não posso colocar um número long dentro de um inteiro diretamente. Mas eu poderia colocar, por exemplo, um long. O L aqui indica que ele é long. Indica que ele, na verdade, é composto por 8 bytes. Quando eu não escrevo, ele é um número inteiro construído com 4 bytes. E aí é tamanho físico. Aonde ele foi construído. Tamanho dele declarado. E é por conta disso, Antônio. Você entendeu? Entendi, mais ou menos, senhor. Acho que eu entendi, senhor. Antônio, eu vou falar uma coisa para você. Eu compreendo você. Eu entendi, mas eu não aceitei. É estranho isso daqui. Eu concordo com você. É muito estranho. Mas não se preocupe. A gente vai lidando e acaba no decorrer da programação, a gente vai aceitando isso daqui. Aí acaba ficando mais tranquilo. Pode ficar calmo, que vai dar tudo certinho, sim. Não tem problema, não. Eu entendo que colocar uma letra para a gente fica esquisito. Mas para o código, fonte Java, isso daqui é claro para ele. Então, a gente está escrevendo em Java. A gente não está escrevendo em português, em inglês. Então, por isso, para ele, é importante esse entendimento aqui do Lzinho no final para saber que o valor que eu coloquei aqui é um long e não um inteiro. Então, tem esse detalhe daqui que a gente tem que acabar aceitando. Nós não estamos escrevendo em português. nós estamos escrevendo em javanês, em Java. Então, a gente está escrevendo na linguagem Java. Continuando, a gente vai fazer aqui, agora, a gente falou das variáveis inteiras, vamos falar das variáveis do tipo ponto flutuante. Ponto flutuante. Ponto flutuante é aquela uma que tem casinha depois da vírgula, né? Por exemplo, a gente fala 3,14, o famoso pi. Então, isso daqui é a nossa indicação. Só que a língua de... a linguagem de programação Java, ela foi escrita no formato americano, no formato inglês. No formato americano, no formato inglês, a vírgula é utilizada para a separação do milhar. Então, se você tivesse aqui mil... lá, mil e quarenta e sete, a vírgula indica isso daqui. E aqui, a separação do decimal é o ponto. Então, nós temos invertido aqui no Brasil a vírgula com o ponto. Nós, no Brasil, lemos ou escrevemos esse número como 1.407, então, isso aqui é 1.047. E aqui, a gente coloca vírgula 14. No formato americano, é invertido esses dois sinais daqui. Então, a gente tem aqui a vírgula para o separador do milhar e o ponto para o separador decimal, que separa as casinhas para a parte menor que zero. então, isso daqui é o que acontece. Normalmente, a gente omite esses valores daqui de vírgula ou ponto no português. A gente omite, a gente escreve dessa forma. Então, a gente faz essa omissão. Isso daqui, sim, a gente pode escrever como um ponto flutuante. Diga, meu querido Josimar. Quando eu usar uma função que pegue esse valor do usuário, seria o equivalente ao scanf do C? Alguma que deve ter no Java? Ele já vai colocar esse L no final, caso eu esteja colocando em uma variável do tipo long? Vai, vai. Ah, tá, eu não preciso me preocupar em ter que juntar coisas, nada. Não precisa, não, não, não. Ah, que medo, professor. Não, não. E ainda o Java tem um detalhe importante. Quando você utiliza a função padrão dele de leitura, que é o scanner, quando você é scan, é a função scanf, scanfunction do C, e o Java é o nome completo, é o scanner, é o scanner do Java, ele vai ler no formato da língua do sistema operacional. Ele lê no formato, a entrada você escreve como você escreve no sistema operacional. Se o teu sistema operacional é em português do Brasil, você vai colocar 3,14 na hora de entrar o dado lá no terminal fornecer a informação. Quando você for manipular isso aí, ele vai ter convertido para o formato americano, 3.14. Isso é um outro ponto que a gente vai ver mais adiante. ele lê exatamente como o sistema operacional. Pois não? Diga, minha querida. Não sei se passou batido para mim, mas tem alguma tecla de atalho para poder compilar? F8. E para rodar, eu acho que é F5. Faz tempo que eu uso as teclas de atalho, mas aqui no construir tem, olha lá, é F8 e para executar é o F5. Beleza, passou batido mesmo. F5. Valeu. Sem problemas. Olha só, então, vamos criar o primeiro tipo ponto flutuante que nós temos. Vou apagar isso aqui para não ficar atrapalhando a visão de vocês. O primeiro tipo ponto flutuante que nós temos que pode ter casinhas depois da vírgula é o float. Então, o float ele é o primeiro tipo que a gente pode criar para utilizar números com casas depois da vírgula. Números que tenham depois algo que seja menor que zero. É uma fração de um inteiro. Menor que um inteiro, melhor dizendo. Vamos supor, eu posso colocar aqui 3. Vou colocar o valor 3. Se eu compilar isso daqui, ele funciona 3. Bonitinho. Funcionou. Ele atribuiu 3. numa boa. Se eu pegar e declarar, a gente tem o segundo tipo que é o double, que é o dobro, literalmente double, dobro. Vou declarar aqui o double d e eu atribuo também para ele o 3. E eu compilo, ele também funciona, não dá erro nenhum. Agora, se eu quiser, por exemplo, escrever o valor de pi, que é o 3.14, eu tenho que escrever com ponto, então é 3.14. E aí, eu compilo, e aí você vai obter um erro, e aí você vai falar, nossa, deu um erro, aí você vai tentar trocar isso aqui por vírgula, e aí você vai compilar, e aí você vai obter outro erro, e aí você obtém outro erro. E o problema da gente obter erros é quando a gente não lê as mensagens de erro. Leia essa mensagem de erro daqui, expectativa de um identificador. Então, ele está, na verdade, imaginando que você está fazendo a declaração de uma outra variável, por exemplo, uma variável p igual a 14. Isso daqui, perfeito, a vírgula, então, é para fazer a declaração de mais uma variável, de mais alguma coisa. Sim, ele estava faltando, para ele, estava faltando esse p igual a 14 aqui. Por exemplo, uma variável igual, né? Então, não era isso o erro. Então, aqui, se eu quiser escrever o p, é 3.14, e aí, se eu compilar esse cara, ele vai dar uma mensagem de erro. Eu falo sempre para todo mundo, leia as mensagens de erro do Java. As mensagens de erro do Java são mensagens muito significativas e mostram bem qual que é o erro. Tanto é que quando eu vou para outras linguagens de programação tipo Python, a stack que sai lá do erro me confunde e eu demoro para entender o que está errado, não é tão claro para mim, já que na linguagem Java ela é bem detalhada, bem clara. Vamos ver aqui, erro, tipos incompatíveis, possível perda na conversão entre double e float. Opa, double e float. Eu sei que o F é float, porque eu declarei ele como float, mas ele está falando que esse cara daqui é um double. Se eu colocar aqui 3.14 e eu vou tirar esse ponto 14 daqui só para não dar mais erro e eu compilar, você vai ver que não dá erro. E aí a gente tem o mesmo caso entre o inteiro e o long. Só que nesse caso daqui do inteiro e do long, o número inteiro, o tipo int, é muito mais utilizado do que o tipo long. É muito mais comum você declarar variáveis int do que variáveis long. então deu-se a preferência de colocar o que modifica no tipo long porque é menos utilizado. Já no caso dos pontos flutuantes é mais utilizado variáveis do tipo double do que do tipo float. Logo eu posso escrever isso aqui sem nenhuma letra. eu quiser escrever um ponto flutuante novamente mesmo caso lá do long eu tenho que colocar uma letra eu coloquei a letra F de faca de float em maiúsculo mas pode ser em minúsculo diga o senhor pode subir ali fazendo favor posso ali no caso se eu usar int tá vendo ali mas o int já é suficiente pra mim ele já atende tudo que eu quero mas se eu usar long só por só por usar tem algum problema problema nenhum existe alguns problemas que você pode ter algumas estruturas dependendo do que você for utilizar o long elas não aceitam long elas aceitam inteiro por exemplo índice de um vetor é inteiro não dá pra ser long e aí você vai ter que forçosamente converter pra inteiro acho que é o único ponto que ficaria ruim na utilização de um long o long existe em alguns casos muito específicos por exemplo o resultado do cálculo de hash de alguma coisa de um hash code é um valor long então tudo que é hash code é long não cabe dentro do int é um número long é absurdamente grande então ele é long mas o restante inteiro normalmente é int então a gente vai ver que tem esses detalhes daí a mesma coisa acontece para o ponto flutuante pode usar float pode porque que não utilizam float porque o float quando você tem que escrever por exemplo um valor ponto flutuante escrever um valor que nem a gente está escrevendo aqui um valor numérico eu tenho que ir lá e colocar essa bendita letrinha no final aí optam por não escrever então as pessoas preferem o double pela facilidade de não ter que declarar o f que acaba sendo assim você pode mas é só economia de tempo entre um e outro é só economia de tempo se você estiver programando por exemplo Java é uma linguagem que é amplamente utilizado em tudo quanto é lugar então sei lá você está programando para uma pulseira inteligente uma smart band a smart band ela tem mais restrição das coisas aí pode ser que seja interessante você pensar em restringir o uso de memória ou se você estiver programando para um dispositivo IoT da vida um device algo pequeno talvez você precise realmente pensar nos tipos de variáveis com muito carinho e é com muito carinho mesmo eu preciso realmente de um inteiro não então vou utilizar qual que é o maior valor ah o maior valor então eu vou usar um short aqui porque eu vou economizar alguns bytes é pouco é mas por causa da quantidade de memória disponível para você pode ser que isso daí seja um ponto a ser avaliado hoje em dia não se avalia muito isso antes no início da programação os tipos eram muito muito e eu estou falando muito com bastante ênfase leia esse muito em maiúsculo com um monte de exclamação é um muito importante porque porque os computadores não tinham memória suficiente era pouquíssima memória logo eu tinha que economizar de tudo quanto é jeito eu já tive programa que eu desenvolvi em umas determinadas linguagens para algumas soluções que eu tinha que ficar limpando variável de memória eu vi lá não estou mais utilizando arranca variável da memória apaga tudo eu tinha que gerenciar a quantidade de variáveis que declarava coisas que eu carregava por vez não podia fazer muitas coisas ao mesmo tempo porque na época tinha restrição de memória e aí você trabalhava com pouca memória e aí quando você declara um cara desses que é muito grande que ocupa muita memória você acaba consumindo espaço que você vai precisar lá na frente então é o caso específico se não for hoje em dia você nem se preocupa tanto ninguém comenta nem muito sobre isso mas eu gosto de lembrar porque eu não sei para que você vai programar isso aí ou para que é muito importante e cada vez mais a gente tem IOTs devices que são inteligentes e precisam e rodam programas dentro então pode ser que você venha programar para um negócio desse e aí você me xinga lá na frente porque eu não te lembrei que tinha que economizar espaço de memória espaço em memória da declaração de variáveis e aí é uma recomendação boa para você lembrar lá na frente continuando aqui tem uma coisinha que vocês precisam saber pois não Suzy pois sou eu de novo é porque travou aqui por float no double não tem não entendi então porque se não como que eu vou saber que esse cara daqui ó desse jeito isso daqui esse valor que eu estou selecionando aqui ele é um double ou ele é um float é que naquela hora você tinha colocado 3.14 aí e não tinha rodado exato aí eu estou te perguntando agora o 3.14 ele é um float ou ele é um double dá para saber né está atribuindo o mesmo valor ele é um double porque se você compilar isso daqui ele é pior que é eu faço perguntas maldosas ele é um double e olha só aqui é pequenininho eu não consigo aumentar mas aqui está escrito assim tipos incompatíveis possível perda na conversão entre entre double e float eu sei que esse cara daqui é float logo esse cara aqui é double só pode ser double porque ele está falando que deu problema na conversão entre os dois tipos e eu sei que o lado do F é float logo o 3.14 é double é definido é definido é double não é por tamanho que nem lado inteiro né do byte short e int vai por tamanho até 127 ele é 1 byte até 32 767 ele é um short e depois até o 2 147 mil e alguma coisa ele é inteiro então não é por tamanho da variável agora porque o ponto flutuante se você for pensar bem o float tem tamanho de 4 bytes que é o mesmo tamanho do inteiro mas só que ele guarda muito mais valor então ele guarda através de um cálculo matemático é uma fórmula na verdade para você pegar os bits e transformar num ponto flutuante eu tenho maior curiosidade de aprender isso aí nunca descobri como nunca descobri qual que é a fórmula de conversão de binário para float é uma curiosidade do Cristóvão ninguém precisa se preocupar que eu juro que se eu aprender eu não vou colocar em aula para não assustar ninguém mas então quer dizer que a gente coloca o f no finalzinho para a gente poder fazer a diferenciação exatamente só que tem um detalhe aqui tem um d aqui tem um d por que porque é um double e aí você faz uma compilação e aí agora esse negócio dá certo funciona só que esse d daqui ele é que nem o mais tá ligado que todo número positivo na verdade ele tem o mais na frente isso daqui é da matemática esse mais que está na frente de um número ele indica que o número é positivo mas se ele não estiver na frente do número o número continua sendo positivo continua muda é uma omissão que a gente faz então eu posso não escrever o mais porém eu entendo que é o mais ali na frente aquele número é positivo eu só preciso especificar quando ele não é positivo ou seja quando ele é negativo aí eu preciso colocar o menos para fazer diferença se não eu preciso simplesmente escrever o número não há a necessidade de colocar o mais por não haver a necessidade não quer dizer que o mais não exista ou que você não precisa ou que você não possa utilizar você pode se inscrever mais 3.14 se você fizer isso daqui ele beleza ele entende que é um 3 positivo vírgula 14 ele entendeu o mesmo acontece com essa letra D essa letrinha D ela está aqui ela existe porém ela pode ser omitida então eu posso esconder ela assim como eu escondo mais eu posso esconder a letra D se eu escondi a letra D ele deixou de ser double não ele não deixou de ser double ele continua sendo do tipo double porém eu posso omitir a letrinha D mas então as letras estão mais como efeito cosmético e não para alterar alguma função não ela não altera nada ela é para definir o tipo mesmo ela define o tipo nem é efeito cosmético não é porque se eu não colocar ela não é se eu declarar um aqui é um e esse um é inteiro só que vamos pensar comigo qual que é o tamanho do inteiro o inteiro é tamanho 4 beleza 4 então imagina aqui 4 inteiro só que o meu valor embaixo é tamanho 8 então ele tem aqui 8 possibilidades 8 espacinhos para eu colocar quando eu inserir ele encaixa aqui e fica sobrando esses 4 então cabe é um outro assunto que a gente vai discutir já já a conversão entre tipos então a gente vai ver que a gente tem uma ordem que a gente vai ter uma conversão automática por quê? porque cabe é tipo assim vamos pegar assim é para quem não sabe a cidade de Cunha ela tem a maior área territorial do estado de São Paulo é a maior cidade em território então Cunha é grande pra caramba em terra em espaço Cunha é gigante e aí eu pego Putim Putim é pequenininha em área ela é pequenininha vocês assistiram lá o filme dos Vingadores que o Ultron foi lá na Kostov e aí levantou a cidade toda lá o país todo né levantou vocês lembram do filme? sim sim sem dúvida bacana faz bastante menção agora vamos pegar assim nós somos Ultrons e nós colocamos foguetes debaixo de Cunha e levantamos Cunha Cunha tá aqui e aí eu fui lá e coloquei um foguete em cima de Putim e levantei Putim então Cunha tá bem aqui e Putim tá aqui é só a ponta do dedinho Putim pequenininho área pequena se eu pegar e colocar Putim em cima de Cunha cabe? cabe eu posso aterrissar Putim lá em cima de Cunha numa boa não tem problema nenhum agora vamos inverter vou agora pegar aqui desse lado ó peguei aqui aqui tá Cunha maior área do cidade maior área do estado de São Paulo peguei Putim e aí eu vou tentar colocar Cunha por cima de Putim o que que vai acontecer? vai desmoronar tudo e aí só vai ficar um pouquinho do da cidade de Cunha em cima da área de Putim aí eu vou morrer ai Josimar não vai não é só é só uma brincadeirinha é só é só ilustrativo juro que eu não faria isso pra pra matar ninguém da minha terrinha lá não gosto muito viu tanto de Cunha como de Putim não tem problema não não acontece mas o que eu quero falar pra você é imagina né Putim com área territorial e eu tentando colocar algo bem maior em cima não fica eu tenho derramamento se isso aqui tá flutuando isso aqui vai cair pra um lado pra outra terra e aí eu só vou sustentar em cima de Putim aquilo que caberia que caberia em cima de Putim nada que passe da área de Putim eu iria conseguir colocar mais tudo aquilo eu ia perder imaginou é isso que acontece quando eu tento fazer a conversão de um tipo menor para um tipo maior e de um tipo maior para um tipo menor o tipo maior ele comporta a variável dentro dele numa boa então se eu tentar por exemplo atribuir um inteiro pra dentro de um long o long é bem maior e o inteiro é menor cabe lá dentro numa boa se eu tentar atribuir um byte pra dentro de um long numa boa o byte é pequenininho cabe lá dentro o short cabe lá dentro também não tem problema nenhum cabe mas se eu tentar colocar um long em cima de qualquer outro tipo inteiro eu tenho problema por quê? porque vai ter esse tal de derramamento não vai caber lá dentro então eu tenho que tomar cuidado com isso na hora que a gente brinca com as variáveis então isso é importante da gente lembrar vou falar mais alguns detalhes sobre variáveis pra vocês só pra vocês entenderem algumas existências da variável a variável tem problema existencial acredita em mim ela tem variáveis tem problemas existenciais ou seja ela tem problema de aonde ela existe isso aí é um problema existencial então eu vou criar um outro programinha vou deixar esse daqui se compilar ele tá e rodar ele não vai aparecer nada porque a gente não mandou imprimir nada mas as nossas variáveis estão todas declaradas bonitinhas aqui a gente ainda volta nele pra falar do tipo char e do tipo string mas eu gostaria de falar antes disso da visibilidade de uma variável vou começar um novo programa só pra ficar num outro arquivo limpinho né vamos ver aqui eu vou salvar esse cara vou dar um arquivo salvar como eu vou chamar de escopo que é o nome técnico pra visibilidade das variáveis escopo vou salvar aqui e eu vou mostrar uma coisinha bem interessante pra vocês vamos começar a nossa brincadeira eu vou criar aqui uma variável inteira int variável 1 v 1 variável 1 e vou dar o valor 10 pra ela tem um valor qualquer aleatório que eu pensei 10 e eu quero fazer uma declaração de uma variável dentro de uma estrutura e ver se ela existe não precisa se preocupar com a estrutura eu vou escrever mas é somente pra você entender a existência vou colocar aqui uma condição lógica que sempre será verdadeira eu estou testando se 3 é menor que 10 então estou fazendo um teste lógico eu quero fazer aqui v1 agora vale 20 beleza e eu vou declarar aqui uma outra variável int v2 igual a 30 e eu vou fazer duas impressões eu quero imprimir isso aqui fora vou escrever o comando de impressão não se preocupem não se estressem por enquanto mas eu vou escrever aqui as variáveis eu vou colocar aqui v1 só pra gente ver qual que é e o valor dela v1 e a mesma coisa eu vou fazer para v2 só pra gente começar a entender alguns detalhes aqui olha só que interessante eu declarei uma variável inteira a gente vai entrar dentro desse desvio condicional é uma estrutura e eu vou declarar essa outra variável e aí eu vou querer vou mudar o valor da variável que eu tinha declarado inicialmente e vou declarar uma segunda variável e eu quero ver qual que é o valor que sai aqui na hora que eu compilo o meu programa eu tenho um erro e olha só o erro que eu tenho ele fala cannot find symbol ele não pode localizar o símbolo e ele apontou para que o v2 ele não conseguiu encontrar o tal do v2 cannot find symbol primeiro erro que ele gerou ali foi cannot find symbol e o que que acontece com esse cannot find symbol o que quer dizer quando ele está falando que ele não pôde encontrar essa variável cara isso daqui sempre vai acontecer isso sempre vai acontecer é um 3 sempre é menor que 10 para deixar mais claro ainda eu poderia ter colocado aqui true ele vai entrar no laço e aí ele vai dar o mesmo erro dizendo cannot find symbol ele não conseguiu encontrar o v2 ele não conseguiu encontrar o v2 e aí o java tem uns esquemas muito inteligentes e é importante a gente saber como que funcionam porque senão a gente pode acabar cometendo alguns erros olhando o código você concorda comigo que ele sempre vai entrar nesse desvio condicional só que isso aqui é um desvio condicional é uma condição que a gente vai estudar aí mais para frente ele pode ele pode não ocorrer existe a possibilidade de não ocorrer existe ah mas eu estou colocando o java não sabe o que você está colocando aqui ele só está olhando que isso aqui é um desvio condicional se é um desvio condicional a existência dessa variável daqui a existência dessa variável que foi declarada dentro nesse trecho de código ela foi declarada dentro dessa estrutura ela só existe se eu fizer isso daqui isso daqui acontecer mas eu tenho a chance desse if não acontecer se não acontecer essa variável não existirá e aí se ela não existir eu tenho um problema se ele não executar ele não consegue achar essa variável logo ele dá um erro de que not find symbol essa variável não existe ali poderia para quem já lembra de um pouco do código eu tenho um else aqui então a parte do senão eu declaro int v2 igual a 40 vamos ver se ele vai imprimir 30 ou 40 e aí você vê assim cannot find symbol mas ele está acontecendo nos dois casos é uma questão agora de escopo agora que você declarou deixa eu tirar a mensagenzinha de erro aqui de baixo para aparecer o código agora que você declarou tanto numa possibilidade ou na outra por que ele não enxerga aqui embaixo porque a variável que é declarada dentro de um bloco ela só existe dentro do bloco ela não existe fora do bloco então quando eu declaro uma variável dentro de um bloco ela só existe dentro desse bloco ela não existe fora então quando eu declarei a variável v2 aqui dentro do if nessa parte verdadeira daqui essa variável só existe até o finalizar dessa chave passou dessa chave daqui ela não existe mais declarei outra variável aqui com o mesmo nome ele nem reclamou que as variáveis estavam com o mesmo nome por que? porque é um outro bloco de existência só existe aqui dentro não existe fora disso daqui não existe fora então fora do abrir e fechar chaves eu declarar uma variável dentro de um bloco e tentar acessar essa variável fora dele eu não consigo acessá-la então é uma questão de visibilidade é o escopo onde a variável foi declarada então quando eu declaro uma variável dentro de um bloco eu não consigo acessar ela fora do bloco por que? porque ela deixa de existir ela simplesmente passou dessa chavinha aqui opa opa passou dessa chavinha daqui a variável v2 deixa de existir na hora ela não existe mais e aí não consigo fazer uso dela fora do bloco então é uma questão muito importante o que eu recomendo para vossas senhorias todas todas as variáveis que vocês forem utilizar organizem-se e declarem-nas no início do seu programa então sempre no início do programa faça todas as declarações de variáveis não declare variável a torto e a direito a linguagem Java te permite declarar variáveis em outros momentos mas você deve declarar uma variável sempre em um único local tente agrupar é uma boa prática para evitar esses tipos de incômodo isso aqui dá um trampo uma dor de cabeça do caramba então se por exemplo eu fizer aqui int v2 igual a 50 e eu compilar o meu programa ele vai funcionar ele vai aí você fala mas Cristóvus você está declarando uma duas três vezes eu falo pensa comigo eu declarei aqui num bloco depois disso daqui nesse momento nesse espaço em branco o v2 deixou de existir aí se ele passou por isso daqui depois dessa chavezinha aqui depois da chavezinha ele deixou também de existir então eu posso declarar não é redeclaração de variáveis eu estou eu não estou substituindo ela deixou de existir por isso eu posso declarar novamente então tem essa possibilidade se eu rodar esse programa o valor que vai ser apresentado em v1 é 20 e o valor que vai ser apresentado em v2 é 50 então se eu compilar então se eu compilar esse código daqui se eu rodar ele olha lá eu tenho só maximizando para vocês visualizarem melhor eu tenho aqui como resultado olha lá o meu v1 o meu v1 é 20 e o meu v2 é 50 olha lá v2 igual a 50 então é isso daqui que é importante entender eu posso declarar uma variável fora do início do meu programa posso é uma boa prática não é porque dependendo do que você faz pode dar essa bagunça que eu estou fazendo aqui então uma boa prática para a gente vou deixar aqui em comentário aqui vai imprimir 20 e aqui vai imprimir o 50 uma boa prática é sempre fazermos a declaração de variáveis no início do nosso programa para que fique tudo organizado porque quando você declara uma variável nova no meio do teu código e você precisa mudar o valor dela você vai ter que ficar localizando aonde você declarou então joga tudo no início você sabe que tem que mudar alguma coisa lá no início do teu programa fica mais rápido e mais fácil diminuindo possibilidades de erros então aqui é a dica que eu deixo para vocês de declaração e explicando também a visibilidade de uma variável a gente tem escopos tem o escopo desse bloco daqui que a gente declarou então a variável int v2 com valor 30 ela só é visível aqui dentro e a variável int v2 também com o mesmo nome v2 com valor 40 também só é visível dentro desse bloco fora desse bloco ela não existe ela não é visível então a gente tem essa possibilidade de declaração daí é bem legal você concentrar tudo no início para evitar dores de cabeça então estou dando dica para você não ter problema na hora da tua programação então isso aqui é uma ideia de visibilidade de variável ou de escopo ou seja aonde a variável é visível aonde a variável existe voltando naquele programa que a gente estava declarando variáveis eu gostaria de declarar mais dois tipos de variáveis eu tenho aqui o tipo caractere então o tipo caractere vou declarar aqui uma variável char por exemplo letra e eu posso declarar uma variável letra e ela é delimitada por apóstrofos só que aqui entre os apóstrofos eu preciso colocar pelo menos um caractere se eu tentar compilar a minha variável do jeito que está assim tentando compilar isso daqui ele vai dar erro e olha lá ele vai falar aqui erro empty character literal você tem lá um caractere literal vazio não pode ser vazio tem que ter uma letra eu vou colocar um espacinho em branco um espaço em branco acabei de colocar aqui tem um espaço em branco dei um barrinho de espaço apertei um espaço uma vez um caractere compilei lindo funcionou e se eu colocasse aqui não um mas dois eu coloquei um dois espaços e aí eu compilo o meu programa e olha lá o que acontece agora nós temos dois erros vou aumentar aqui para vocês verem olha só unclosed de caractere o caractere não foi fechado e depois eu tenho um unclosed de outro caractere outro caractere não foi fechado ele imagina que aqui são dois caracteres e são então não pode ser dois caracteres e não pode ser nenhum quando eu faço essa brincadeira que eu falo aqui tem que ser um não mais que um não menos que um apenas um é sério não é zoeira não é sério mesmo por exemplo eu posso colocar aqui o caractere a coloquei o caractere a minúsculo se eu compilar funciona e aí eu posso colocar aqui por exemplo o caractere que dá o enter contra barra n aí eu falo professor são dois caracteres que estão aí não está lembrando aqui contra barra n o contra barra indica um caractere de comando o famoso caractere de escape se eu compilar esse cara compilando funciona se eu colocar aqui por exemplo contra barra t de tabulação olha lá funciona então quando eu falo que é um caractere você tem que entender que os contra barra alguma coisa são um caractere eles representam um caractere seria o mesmo que eu colocar uma letra apenas ou posso colocar um caractere numérico ou um caractere símbolo qualquer caractere que eu tenha eu posso colocar aqui e aí você compilando funciona bonitinho lindo maravilhoso é essa a ideia dos caracteres eu posso armazenar um caractere qualquer e apenas um caractere por cada variável do tipo char declarada eu tenho mais um tipo de variável que é a booleana ou lógica a variável boolean ou lógica ela é declarada com o nome boolean diga Pedro pois não o professor como é que eu faço pra então se eu quisesse colocar uma frase uma palavra é uma frase uma coisa é uma palavra cabra você usa cabra cabra eu gostei é foi a primeira coisa que vem na minha cabeça cabra na sua cabeça foi uma cabra Pedro é foi é um pouco aleatório se você falasse ovelha eu ia entender que tava com sono mas cabra mano beleza a gente vai ver qual que é o tipo calma calma eu chego lá pra gente escrever uma palavra ou uma frase não se preocupe já mostro é o próximo tipo sei lá agora eu vou ter que colocar isso aqui Pedro tem ovelha o Pedro disse que não que não tem ovelha porque ele tem é cabra então é isso aí eu posso declarar uma variável lógica ela é verdadeira ou é falsa ela só guarda dois estados possíveis ou é true ou é false então ela pode ser false e aí agora a gente vai fazer o outro Pedro não se preocupar não a gente vai falar da cabra agora né é cabra true só pra lembrá-los olha só tudo em minúsculo tá ok true e false tudo em minúsculo nós estamos dizendo que não tem ovelha ou seja tem ovelha false não tem é cabra né Pedro verdadeiro aí ó que cabra é verdadeiro é true mas e se eu quiser guardar agora mais de um carácter mais de um carácter nós usamos agora variáveis do tipo referência a variável do tipo referência que a gente vai falar agora é a string note note que string é escrita com s maiúsculo string string quer dizer cadeia de caracteres então string vou colocar aqui nome e aí vou colocar o nome por exemplo Pedro coloquei coloquei o nome mas eu posso escrever por exemplo uma frase string frase Pedro tem uma cabra na cabeça e aí desculpa Pedro mas essa aqui foi a melhor mais engraçada que eu podia arranjar a Paula de hoje essa ganhou meu dia fiquei feliz já dá para dar umas risadas eu posso declarar uma variável string e essa variável string pode ter uma palavra ou ela pode ter uma frase completa que pode ter espaços pode ter caracteres especiais acentuados letras números isso daqui é um texto o tamanho de uma string se eu não estou enganado a string por debaixo dos panos é um array de char então ele pode ter acredito eu que até 2 bilhões 147 mil letras 2 bilhões 147 milhões de letras é o tamanho do inteiro o tamanho de letras que você pode colocar dentro de uma string beleza só para falar que sempre me perguntavam pela lógica deve de ser isso não está especificado em lugar nenhum mas pela lógica acredito eu que seja porque a string é uma camada de abstração para um array de char para não ter que declarar em cada posição uma letra que é uma sacola fazer isso a gente tem alguém que faz isso automaticamente para a gente nós podemos ter aqui uma string do tipo vazia e você abre aspas você fecha aspas e isso daqui é válido é e olha só compilei e aí diferente do tipo char uma string pode não ter nenhum caractere o tipo char ele obrigatoriamente precisa ter pelo menos uma letra não mais que uma e não menos que uma apenas uma já uma string ela pode ter nenhuma mas quantas que ela pode ter acredito eu que o tamanho de inteiro 2 bilhões 147 milhões então é número pra caramba né então é letra pra caramba que dá pra colocar então dá pra fazer isso daí essa daqui é a variável que nós utilizaremos para fazer a criação de textos longos pequenos nomes guardar coisas em formato textual então qualquer coisa em formato textual será uma string lembro a string ela começa com S maiúsculo tem o que colocar S maiúsculo tem Java é case sensitive ele é sensível ao case da palavra ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas logo com essa diferenciação eu preciso obrigatoriamente escrever como deve de ser corretamente o nome do tipo o tipo é string com S maiúsculo note que todos os demais foram escritos com letra minúscula tá ok então letra minúscula indica que isso daqui são variáveis são tipos de variáveis primitivas esse cara daqui que foi escrito em maiúsculo é tipo referência ele tem coisinhas a mais como eu mostrei no início da aula né tem um monte de função agregada a uma string não é simplesmente armazenei essas letras daqui tem um monte de coisinha junto só rodando pra ver aonde a gente vai parar né tô parecendo o Silvio Santos falando posso criar uma string chamada string com letra minúscula pode pode mas você não pode criar uma string com S maiúsculo chamada string com S maiúsculo com a letra minúscula pode sem problema nenhum perfeito escopo já mostrei teste vamos conversar acho que a gente tem alguns minutinhos eu vou mostrar algumas coisas pra vocês eu vou propor que vocês tentem se puderem né claro mas se não não se preocupem na próxima aula a gente fará eu mostrei no arquivo escopo.java um comando de impressão o java ele é muito verboso ele tem que escrever muito pra fazer pouca coisa no c você tem um comando printf direto no java pra que eu possa fazer uma impressão na saída padrão do meu sistema normalmente lá a janelinha preta do dos né aquele terminal eu tenho que escrever system com S maiúsculo system então eu tô falando que o meu sistema eu vou jogar na saída do sistema uma impressão só que não é uma impressão qualquer é uma impressão que pula de linha ao final o ln é de line é de pular de linha então é system então você tem system ponto out ponto println e entre parênteses eu posso colocar as minhas impressões eu gostaria que vocês tentassem já estamos no final da aula eu gostaria que vocês tentassem utilizando o comando de impressão fazer isso daqui a primeira parte é totalmente possível pra gente fazer já a segunda parte que é realmente fazer a junção de tudo aí ela é um pouquinho mais demorada então a primeira parte fala o seguinte crie um arquivo chamado declaração de variáveis declaração de variáveis ponto java dentro do método principal desse arquivo você tem que declarar e inicializar algumas variáveis e aí ele dá aqui o que é pedido né declare uma variável do tipo string para armazenar o nome de uma pessoa declare uma variável do tipo string para armazenar a data de nascimento de uma pessoa nós por enquanto não trabalharemos com tipo data então a data será na verdade um texto entenda isso daí declare uma variável string para armazenar o RG o registro geral de uma pessoa declare uma variável do tipo string para armazenar o sexo de uma pessoa utilizando a seguinte regra masculino é M e feminino é F declare uma variável do tipo double para armazenar o salário de uma pessoa e depois que vocês conseguirem declarar as variáveis e atribuírem os valores das variáveis a gente vai fazer a impressão dessa saída nessa frase nesse formato o senhor ou senhora aí eu coloco lá a variável do nome dela portador do RG ou portadora do RG número e o número do RG nascido e aí a data de nascimento do sexo e o sexo da pessoa está registrado com o salário de R cifrão salário na aula que vem nós iremos estudar os métodos de impressão nós temos três métodos de impressão o print LN o print e o print F então são todos system out print LN print print F Diga Antônio pois não sobe um pouquinho aqui só para tirar um print aqui do negócio a lista de exercício está disponível para você está na postila está ok na página 23 você pode pegar lá já está tudo bonitinho não precisa se preocupar tá bom e aí o importante aqui é que vocês pelo menos tentem declarar as variáveis a impressão a gente não falou realmente de impressão fica para a próxima aula a gente fazer aqui a conversa sobre os tipos de print beleza então é isso daí pessoal eu agradeço muito a atenção de vocês de hoje